Delegado Eduardo Martinez, operação de hoje, qual vai ser a ação? Nós vamos estourar o QG do tráfico, uma fortaleza, seis indivíduos comercializando drogas. Indivíduos altamente perigosos, armados, qual que é a... Com poder de pistola 9mm, com a nossa chegada eles vão entender fuga pelo telhado, já com o apoio do drone nós vamos saber pra onde eles vão correr e... Vai ter a utilização de um drone durante a Polícia Civil? Policiais já no telhado. Policiais eles vão estar lá preparados? Isso mesmo, então guardando a nossa chegada, todo cuidado a pouco. Os policiais partem na direção do alvo das investigações. Todos os policiais já sabem sua função, estamos chegando próximo agora, já está lá preso dos locais e o drone já está no ar. Ó, pode ir. Aqui. É hora de ação. É hora de ação. Delegado Eduardo Martinez, estamos próximo aí do local? Isso, já foi dado o start pela equipe de investigação, já vamos guardar o local. A equipe cerca o perímetro para efetuar o bote perfeito. Alguns beliantes costumam fugir pelos telhados das casas vizinhas. O portão de ferro é arrombado. O portão de ferro é arrombado. O local é uma verdadeira fortaleza do tráfico. Eu vou formar mais uma cor. Os obstáculos vão caindo um a um. Essa porta azul é roubada. Polícia! Polícia! No chão! No chão! No chão! No chão! No chão! No chão! Quatro suspeitos são abordados. No chão! No chão! No chão! No chão! No chão! Pague o cigarro, moça! No chão! No chão! Aí, mano, coloca tudo o dinheiro, coloca aí... Todas essas fichas aí, tudo o dinheiro do bagulho... É ou não é? É o dinheiro do céu velho, que vai receber as notas. Vai ver de todo dia. Cadê os bagulhos? O quê? O quê? O que a gente vai buscar aqui? Pô, a polícia já veio aqui diversas vezes. Então, mas não tem nada aqui, então? Não. Não tem nada aqui? Isso continua. Não tem nada. Ih, idiota, tem passagem? Não. Nunca foi preso? Nem conduzido na aligacia? Não. É um de nós aqui. Nunca foi, não. Ninguém foi preso. Você foi? Não, nunca. Passagem, não. Vamos pôr o bagulho aqui pra baixo até achar as drogas. Aí vai ser de todo mundo. Então, se jogou, se morcozou, já fala. Não tem, sim. A hora que achar, vai ser de todo mundo. Informação de quadrinhos, hein? A gente é que, às vezes, pode fazer igual eu. Inclusive, eu... Eu até tô... Hoje eu tô... Tô sóbrio e tal, mas... Às vezes eu recaio e uso droga aí também. E nós usa. Vai ter problema de uso de droga. Isso aí é verdade. A maioria dos... Só que nós tenta preservar o quê? Trabalhar sem fazer bagunça no bairro, meu. E você usa que tipo de droga que você usa? Eu uso cocaína, fumo também. E o pior é do crack. E você, Joe? Você usa o quê? Crack? É. E você, Joe? Nunca fui preso, não? Nunca. Nunca fui preso. Nossa. Você trabalha com o quê aqui? Eu sou cozinheiro. Eu moro aqui. Eu sou cozinheiro da casa. É cozinheiro da casa? Ele cozinha aqui? Sim. E você faz o quê, moça? Eu? É. Minha casa. Eu também. Eu sou cozinheiro. Eu sou cozinheiro. Eles moram aqui comigo. E essas barreiras aqui pra chegar até aqui? São três portões ali. Entendi. Com corrente. Quando a gente alugou já era assim. Geralmente... É pra segurança? Geralmente. Geralmente. O que que acontece? É. Não, a gente já... E a segurança também contra o bandido. Porque esse bairro aqui é muito roubado, cara. Esse bairro aqui é direto. É roubo pra todo lado. Não, senhor. Lordeiro, dá uma olhada nessas câmeras aqui de segurança. Fortaleza do crime. É... Tem... Concentina, né? Tem o sistema de segurança e o sistema de vigilância. Aqui a Fortaleza. Porta com duplo trinco. Outra porta com duplo trinco. Aqui, ó. Dá uma olhada. A cadeira onde eles ficam fiscalizando, monitorando aqui. A movimentação. O famoso olheiro, né? Fica fazendo a... Olhando a movimentação aí da polícia. Das pessoas que chegam. Eles colocam até uma máscara ali, ó. Porque... Pra se disfarçar, né? Pra a polícia não identificar quando eles correm, né? Quando a polícia bate aqui, eles correm pra lá pro fundo. Dá uma olhada aqui, ó. Dá uma olhada aqui, ó. Dá uma olhada aqui, ó. Outra porta. Trinco reforçado. Outra porta. Dá uma olhada nisso aqui. Trinco. Um, dois, três trincos. Uma verdadeira fortaleza do crime. E olha aqui. Tem mais uma outra porta. Porta de ferro. Cadeado. É isso. A fortaleza do crime. Mas a polícia não para. E nem vai descansar enquanto bandido e vagabundo não for pra cadeia. 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 A porra é feita no imóvel. Tem dois armos. Tem mais? Quantas armas tem? Duas. Tem uma aqui, mas tem quebrado. Tem uma procação. É, é aquele que... Queria, viu? Tem mais um aí. Tem mais um. Tem mais uma procação. Durante as buscas, duas armas são localizadas. Vambora, vamos levar? Vamos levar essas armas pra gente, doutor? Devolver Calimbre de 508, um policial e uma garrocha. Você já pronto a uso, né doutor? Pronto a uso, você viu? Com a nossa chegada, eu consegui escolher um lugar de processo. Mas foi localizado, agora vai ser atuado em Flamengo. O abordado será levado para uma averiguação mais detalhada na delegacia.